Ô novinha, quer cê tapos? Cria pé de putaria Então vou te dar Toma uma retada do tempo Ô gostosa, toda delicinha Amanhã dos tempos dia Eu só quero ser Segura fica de pato Que cara que eu vou te soltar Essa tropa do tempo Pô mano, pô mano, pô mano, pô mano, pô mano Pô mano, pô mano, pô mano Pra cima, babaxia, nova povada Tá aqui a batada é puta Na sua carteira não foi nem Não foi nem Depois que cê topo Tu não consenta pra ninguém Não foi nem Não foi nem Tá aqui a batada é puta Na sua carteira não foi nem Não foi nem Depois que cê topo Tu não consenta pra ninguém Pega a visão Escalone Santos É outra parada Entendeu? É só áudio pornográfico É putaria Do começo até o final Ô novinha, cê tapos Cria pé de putaria Então vou te dar Toma uma retada do tempo Ô gostosa Toda delicinha Amanhã dos tempos dia Ela só quer ser LG Santos é foda E vai Tem tudo fica de papo Que é que eu vou te sopar Essa tropa de troca Vai comando Vai comando Vai comando Vai comando Vai comando Aqui a prata é puta, na sua carteira eu não vou nem ninguém E depois que cê topou, tu não quer ser tapar ninguém Aqui a prata é puta, na sua carteira eu não vou nem ninguém E depois que cê topou, tu não quer ser tapar ninguém LZ, Santos e a puta